O que significa a palavra bexiga? Bexiga? Bexiga é aquelas bolas de inserção Aniversário, bexiga Tem bexiga também aqui, da mulher Bexiga, bexiga Enchei bexiga aqui O calor da bexiga O calor da molesta Uma molesta Ele sabe que é paraíba Ele sabe o que é paraíba Ele sabe o que é molesta Mole 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 Bexiga 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 é Mas eu vou quebrar teu gás Olha só a senhora que vai me guardar aquilo que eu vou fazer antes de cantar com ela, tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá